Olá pessoas, bom dia, tarde, noite, mais um vídeo aqui no canal Terra da Vida, sou o Yôkai. Vídeo de agora, uma F, aforismo filosófico de anime. E o anime da vez é uma zebra, uma zebra não positiva, neutra, é uma zebra, pelo menos, de charakter design, de estética, interessante, mas não é do anime que eu vou falar, é da frase que ele propaga, e a frase é mais zebra, só que as frases, ela é uma zebra extremamente positiva, tá? No sentido de que, velho, é muito boa essa frase, uma frase muito interessante mesmo assim. Eu já falei dela por tabela, sem ser ela o objeto de análise, porque é uma frase de conhecimento comum, bem elaborada. Então é uma coisa bem assim, faz muito sentido e ela bem feita, eu achei a elaboração bacana. E é desse anime aqui, gravo a tela pra vocês. Bushigire, Bushigire, episódio 11. Nesse momento, um pouco antes, na verdade, é uma... Difícil de pegar um thumbnail pra essa frase, porque é um momento muito estranho no anime, né? Não tem uma estética legal na hora que ela é falada, ela é falada por esse doutor aqui, que eu já pego o nome, que eu esqueci agora, mas já pego o nome. É a frase de um cientista, puramente de um cientista, e ela é muito boa. Muito boa mesmo. Eu acho incrível, tá? Estou sendo um pouco fanboy até na frase, sem falar a frase, mas eu acho um máximo. O nome dele é Sogen, Sogen, esse cientista aí, barra samurai. Na verdade, ele é cientista, não é samurai, ele é um anatomista. Anatomista, faz dissecação, necrópsia e outras coisas. Ele é médico, né? Ele é mais para a medicina e da biologia, né? E também um pouco das ciências gerais, mas aparentemente mais para a medicina. Ele fala o seguinte, isso aqui também é o Mayuri, em Bleach, fala mais ou menos isso. Eu fiz uma frase do Mayuri, de encomenda, e é muito interessante também. E é mais ou menos a mesma coisa, só que com outras palavras. E eu acho que já fiz frases próximas a isso também. Só que toda vez que eu vejo essa formulação de frase, eu gosto e acabo fazendo. É a seguinte, ó. E também na descrição do vídeo também a frase. Que não pode ser visto, é apenas algo que nunca foi estudado. Portanto, a atitude mais anticientífica de todas é não acreditar em algo só porque não consegue ver. E aí tal ponto, como é que se entende a ciência? A ciência é o conhecer, a ciência é a ausência de nebulosidade, entre aspas. Ou o processo de ausência de nebulosidade. É a descoberta, é a investigação, é o questionamento. A ciência é o ato, o resultado é complicado. É científico também, mas é complicado. Mas é que está o ponto, a ciência exige que aquilo que seja científico seja conhecido. E essa frase quebra a perna disso. Porque para você conhecer alguma coisa, ela tem que ser anteriormente desconhecida. Anteriormente, uma questão, uma incógnita, uma investigação. E a frase fala, o que não pode ser visto é apenas algo que nunca foi estudado. E a pergunta é, o que não pode ser visto? Antigamente, as bactérias não eram visíveis, então não era estudado. Ou os vírus também não eram visíveis, também não eram estudados. Ou as moléculas não eram visíveis. E hoje em dia ainda não são bem visíveis. São supostas através de mecanismos ali de tabela, de, sei lá, interferência ou referenciação que dá a posição e a propriedade energética dos elementos. Mas você não enxerga os elementos. Energia não tem forma. Não é uma caneta, não é um corpo, não é uma realidade. É um princípio. E o princípio é, entre aspas, invisível. Tá? Ou, pelo menos, inominável. Então, não pode ser visto. Então, a ciência do não visto é a ciência de estudar aquilo que não se enxerga. E o que não se enxerga é aquilo que não se consegue conceituar. E não se conceitua porque é transitório. E aí está o princípio da ciência, analisar aquilo que ela não vê. E se ela analisa aquilo que ela não vê, como é que ela estuda aquilo que ela não vê? Através de uma utilização extremamente engenhosa de um receptáculo, recipiente chamado linguagem, que define temporariamente, teoricamente, hipoteticamente, o objeto analisado. E você analisa exatamente isso. Que você consegue descrever em palavras. Você não analisa aquilo que você não vê. Porque aquilo que você não vê não tem nome, não tem contorno, não tem realidade. Você analisa aquilo que você materializa, para dizer que aquilo que você materializou é preenchido e composto, estruturado por aquilo que você não sabe, a realidade definitiva. E aquilo que você não sabe, a realidade definitiva, é a própria existência. É o como funciona o universo. Então, moral da história, você não sabe, não está investigando o universo. Está investigando a arapuca, entre aspas, ou a armadilha que você finge que captura o universo nela. Chamado de conhecimento. Você investiga o conhecimento que conhece algo que ele não consegue aprender. Isso é chamado de ciência. Isso é estudar o não visto. E o não visto, não é apenas aquilo que seus sentidos não veem. O não visto é a inesgotabilidade, a infinitude, é a imensurabilidade, não ser mensurável, da própria existência, do próprio conhecimento, do próprio investigação. O cientista não alcança, nesse sentido, a resposta de nada. Ele está apenas na deriva, derivando, derivando, derivando serve também. Teorizando, hipoteticiando, hipoteticamente, é. Fazendo pressuposições dedutivas ou analíticas indutivas. Induzindo, deduzindo, analisando, teorizando, hipoteticiando, criando hipóteses. Está mais fácil. Então, o que a frase fala? Portanto, a atitude mais anti-científica de todas. O que é ser anti-cientista? É não acreditar. Não acreditar em algo só porque não consegue ver. Então, o que você faz com essa frase? Você é um cientista quando você nasce. E você é um cientista quando você acredita. E aí que está o ponto. O cientista não é aquele que tem o conhecer. É aquele que acredita no conhecimento. É aquele que acredita no invisível. É aquele que acredita na metamorfose, na transformação constante, na transitoriedade. Isso muda completamente o entendimento de cientista. Porque o cientista é aquele que acredita no transcendente. E adivinha o que é transcendente? Existência no sentido de moralidade. Existência no sentido de significado. É transcendente. É acreditar com força. Ou seja, dar um contorno. Dar uma realidade. Ou dar uma significação para aquilo que você experiencia. Que você não sabe o que é. Porque é invisível para o seu intelecto. É invisível para os seus sentidos. É invisível para a sua captação. De conhecer o mundo. E ao mesmo tempo você conhece o invisível. Ao acreditar que você conhece o invisível. Você conhece o vazio. Ao acreditar que você conhece o vazio. Você conhece o imperceptível. O intocável. O inefável. O transitório. Ao interagir com ele. Sem saber o que diabos ele é. Isso é ser cientista. É vagar no vácuo. E é fenomenal. Porque isso neutraliza o conhecimento humano. A frase neutraliza. Se você ler desse jeito. O conhecimento humano. Você não pode. Exercer. Cientificamente a ciência. Sem que você acredite nas coisas. E acreditar não é experiência. Acreditar é pressuposição. De materialização. Da realidade. E não tem como ser. Científico. Mas ao mesmo tempo não é anticientífico. Porque anticientífico. É ausência de crença. É ausência de crença. No inominável. É inominável. É surreal. Porque isso aqui mistura. Dogma. Consciência. Isso aqui mistura. Metafísica. Isso aqui mistura. Mitologia. Religião. Ou mesmo. Moralidade. Com intelecto. E não separa. Porque. A mitologia. A metafísica. O desconhecido. É crente. É acreditar nas coisas. Tudo bem que você não vai ter um método ali. Especificamente rigoroso e tal. Mas é científico. Você está dizendo que acreditar em Deus ou entidades diversas, não materiais ou materiais. Ou materiais não computáveis na compreensão ou na sensibilidade. É você fazer ciência. Então o ser humano nasce já na genética, no primórdio, como um cientista. Não tem como um ser humano, um ser vivo, nascer no ambiente existencial sem que ele seja automaticamente, de acordo com a frase, um cientista. Ele vai acreditar em tudo, mesmo que ele não possa ver, mesmo que ele não possa entender, mesmo que ele não possa fronterizar, conceituar, contornar, dar uma definição, uma realidade, uma regra, um comportamento, uma organização, um entendimento, uma causalidade, um evento, uma enunciação. Dar um enunciado para a realidade. Mesmo que você não consiga, você é cientista ao acreditar na realidade, ao existir na realidade, ao inferir significados, ao estar na realidade, sofrendo impactos da realidade. Isso é cientista? Ou seja, você pode ser uma criança de um ano analfabeta e você é cientista. Não tem hierarquia. Isso é legal também. Não tem hierarquia. Ou você pode ser um cara de 20, 30 anos, ou mesmo uma criança de poucos anos, mas com base teórica e metodológica. E aí, rigor social, moral, para dizer que você é superior através de um monte de mecanismos ali, arbitrários, de organização do conhecimento e da linguagem, para dizer que os contornos conseguem definir o que é real e o que é, de fato, as coisas na existência. Que é você categorizar, que é você organizar, que é você racionalizar. Racionalizar e conhecer. Por que conhecer? Porque você se eleva num patamar além, num patamar de subir um degrau. Esse degrau nada mais é do que a arrogância humana. Arrogância humana é a ciência com dogma. E o dogma é crença ou metodologia e segmentação social, que é entendido como cientista de verdade. Que é arbitrário e que é completamente... É a palavra para isso? Não lembro a palavra agora, mas talvez eu lembre daqui a pouco. Então, mas há uma coisa útil e vaidosa, que vem das emoções no sentido negativo, no sentido de ego mesmo, tá? Ego antropocêntrico, tá? Isso é bacana, porque você vê que o conhecimento ele nada mais é do que disputa de poder. Disputa de poder que está usando aquilo que você crê como mecanismo para justificar a sua identidade e a sua estabilidade intelectual junto à realidade, junto ao mundo. E nisso você exerce uma ciência tendenciosa, anacrônica. Sempre anacrônica, a palavra que eu ia usar era anacrônica. Então, está anacronizando a infinidade, o infinito, através da chamada ciência do conhecimento que esquece da dúvida ou que esquece da natureza teórica e hipotética do conhecer. A natureza teórica e hipotética do conhecer é a frase em si. Porque você pode, sim, ser cientista investigando o imperceptível, no caso, não consegue ver. E você é anti-cientista, anti-científico, se você não acreditar em algo que você não vê. Entendeu? A atitude mais anti-científica de todas é não acreditar em algo só porque não consegue ver. Isso é muito, muito complicado. Porque a gente está num mundo extremamente hierárquico, tradicional, conservador, que tem todo um preceito intelectual de, sei lá, de propagação cultural egóica mesmo, da espécie como um todo, que esquece do básico. Do básico, do básico. Que a ciência se baseia em crença. Crença sobre uma coisa que, inicialmente, não tem uma forma. E a forma é a nossa possibilidade de perceber e possibilidade de interagir com o mundo. Não esvaziando jamais o mundo através da interação. O mundo ainda é infinito. Frase incrível. Essa frase é, como eu falei, ela é zebra. Porque é de um anime muito, mas muito mediano. E é uma frase brutal para filósofos, cientistas em geral. E ela prova que um cientista não pode negar a possibilidade. Ou a transformação. Que ele sempre está ali apenas tateando, de maneira tênue, provisória, sobre um conhecimento emprestado e transitório. Que é o mundo, a existência. Emprestado, transitório. E isso é ser cientista. Emprestar e estar transitando no mundo. Sem jamais desacreditar o mundo. Você não pode desacreditar o mundo. Se você desacreditar o mundo, você é anticientífico. Se um cientista falar 1 mais 1 igual é 2, ou isso aqui é aqui, é isso mesmo, aquilo é aquilo mesmo, ele está sendo anticientífico. Ele está sendo dogmático. Está sendo religioso, entre aspas. Então é bem interessante. Todo mundo cai nessa de negar as coisas e afirmar conceitos e estruturas. Ou afirmar fronteiras. Afirmar fronteiras é a coisa mais anticientífica possível na ciência. É incrível isso. De acordo com a frase, né? Então é isso, pessoas. Essa foi uma frase extremamente difícil por vários motivos. Mas extremamente instigante também por vários motivos. Então até breve. Até a próxima Star Wars ou de anime. E valeu pela presença. Falou, pessoal. Até mais. E aí E aí